Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! José Gama? Sim, sim. Eu estava a dizer que nos casos de Caçor Camulim, o Estado ousou em colocar os mandantes e os autores do assassinato desses 12 ativistas foram julgados e condenados. Mas o mesmo não se coloca em relação a esses casos que nós estamos a fazer referência, do jornalista Melo, do caso do Lepinga Lando Vitor e de outros ativistas que foram mortos. Pois, no caso do Caçor Camulim, devemos dizer que lembrar que não foi necessariamente vontade do Estado em levar estes elementos às barras do tribunal. O que houve é que ocorreu uma fuga de informação porque as autoridades estavam a preparar alguém que iria dizer que aqueles ativistas foram mortos pela UNITA. Como houve a tal fuga, então tiveram de recuar e as autoridades entregaram apenas os executores. Os mandantes, os autores do crime, nunca foram apresentados em tribunal. Havia um tenente-general, Filomeno Pérez, que foi a pessoa citada em tribunal como o elemento que interagia com o Cheu Maurício, que é o homem que atirou o caçula, o jacaré. É que quando o tribunal escrevia para o general José Maria, que é o indivíduo que é da inteligência militar, José Maria dizia que estava doente, que tinha problemas na perna, que viajou para a África do Sul. Até terminar o julgamento, ele nunca foi levado ao tribunal. Havia outro, Dias do Nascimento, na altura estava a interinar o comando provincial da polícia de Luanda. Também foi posto de parte e, depois do julgamento, foi nomeado comandante do Moxico até os dias de hoje. Na verdade, estes dois ativistas foram mortos porque, dias antes, o general Copelipa e o general Filomeno Pérez reuniram-se com os comandantes da polícia de Luanda. Na altura era Bedi e ela não estava e foi o adjunto do Dias do Nascimento. Foi o antigo delegado do CINCE de Luanda, Vieira Lopes, e foi outro terceiro. E aí deram ordens para travar a manifestação que estava a acontecer, que estes ativistas estavam a organizar. Não sei como é que estes indivíduos interpretaram a ordem, mas a verdade é que foram para o extremo matando. E, no caso do Camulinga, vale dizer aqui que, no sítio onde ele foi morto, baleado, haviam ainda várias ossadas. Pelo menos é o dado que a Procuradoria-Geral da República deu na altura e encontrou. Não conseguiram localizar o corpo porque haviam várias ossadas naquele local. Quero dizer que as autoridades angolanas, o Estado angolano, tem um local lá no quilômetro, acho que é 32, como é que se chama? É, 32 da... Para quem vai para a Camulinga, bem é lá. Pois, ali perto dos Morros dos Veados tem uma área onde atiram as pessoas que são executadas. Quer dizer que há aqui um esquadrão da morte. Agora, este julgamento foi justo? Não. Este julgamento não foi justo por quê? Porque os indivíduos, aquele julgamento foi apenas para inglês ver. Os autores não foram apresentados em tribunal. Os elementos que foram presos nem cumpriram a pena. Saíram de forma prematura. Na cadeia recusavam citar os nomes dos chefes, negociaram com os seus superiores, receberam casas, receberam carros, viaturas e, em troca, mantiveram-se em silêncio. Agora, para além, indo à questão, para além deste caso, nós tivemos também aqui um elemento, só para dizer que essas coisas também não acontecem só em Angola. Já tivemos um caso de um indivíduo de nome João Gaspar Neto, que vivia aqui na África do Sul, estava aqui em tratamento médico e já trabalhou para a segurança do Estado e que foi morto em dezembro de 2008. Ele recebeu uma chamada telefônica do antigo adido de imprensa da nossa embaixada aqui, António de Nascimento, que é o atual diretor de comunicação social do Mirex. E essa chamada telefônica era para irem se reunir para um assunto relacionado às atividades do Comitê do MPLA em Pretória. Saíram de noite, o senhor avisou em casa com quem estava a sair, que era este nascimento, o adido, e, no dia seguinte, o senhor apareceu morto. Apareceu morto, a polícia sul-africana estava a investigar, de repente parou, mais tarde, a esposa foi ter com a polícia sul-africana e disseram-lhe que receberam a informação das autoridades angolanas que aquele era um assunto de Estado, que o senhor parece que vazou informações do Estado, na sua qualidade de operador da segurança, e, com isso, os Estados sabem que, quando assim acontecem coisas do gênero, eles penalizam desta forma, tirando, às vezes, até a vida da pessoa. E o senhor foi, isso para me ilustrar, foi executado, a atuação, a bola apontou também fora do país. Do país. Gama, obrigado.